Então o Giancarlos impacta no Náutico e no Retro. Tomada a decisão. O Júnior, o Houdney, tá reclamando, olha. Fez o sinal, completou a revisão. E cartão vermelho tá expulso e ainda vai peitar a Débora Cecília. Que é isso? Calma, Giancarlos. Calma, Giancarlos. Perdeu completamente o censo. Calma, Giancarlos. É difícil, é um jogo final de campeonato. Mas a imagem levou a árbitra Débora Cecília a mostrar o cartão vermelho, a tomar essa decisão. Calma, Giancarlos. Ele não vai nos ouvir daqui, mas fica a nossa expressão aqui, né, de... Sem acreditar. Estou sem acreditar na atitude tomada pelo Giancarlos na sequência. Vacilou ao dar a cotovelada no Yuri. Tá aí de novo o lance. Ele tá sendo agarrado, puxado. Mas numa disputa normal, que acontece sempre. E aí depois, e se ele parte pra cima da Débora Cecília? Ele não agrediria a Débora Cecília, certamente. Foi agarrado contido logo. Mas... O jeito que ele se dirigiu pra ela poderia ser um árbitro. Mesmo sendo a árbitra Débora Cecília, poderia ser qualquer outro. Não pode. Isso não deve ser feito. Tem que ser evitado pelo jogador. Pelo profissional. Lamentável. Lamentável. A atitude de o Giancarlos.